Música A Comissão de Meio Ambiente da Câmara vai realizar uma audiência pública sobre a proposta que trata das regras para o licenciamento ambiental. A audiência pública será no dia 31, próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, no plenário. Presidida pela Comissão de Meio Ambiente, o objetivo é discutir o projeto de lei complementar que altera o anexo 1 da lei complementar de 2013, que trata de procedimentos para o licenciamento e controle ambiental de empreendimentos e atividades. A matéria já foi aprovada em primeira discussão, momento em que é votada a legalidade. O presidente da comissão explica quais as mudanças que a iniciativa propõe. Na verdade, esse projeto de lei, ele está alterando a sistemática para calcular a taxa de análise para a concessão de licenciamento ambiental para esses empreendimentos. Na verdade, está se colocando um critério que é mais objetivo, que é facilmente mensurável para estabelecer a taxa, e trazendo essa taxa para valores que são compatíveis. O critério anterior era meio complicado e acabava dando o mesmo tratamento para um empreendimento de pequeno porte, como se ele fosse uma análise para um empreendimento de grande porte. Na audiência pública marcada para a próxima segunda, a população poderá fazer perguntas e tirar dúvidas a respeito da proposta. A Secretaria do Verde vai estar apresentando esse novo critério de cálculo da taxa de licenciamento ambiental. A audiência pública é aberta para a participação da população e vai ser realizada no plenário da Câmara, que fica na Avenida Roberto Manji, número 66, no bairro da Ponte Preta. A TV Câmara Campinas também transmite ao vivo a audiência. A TV Câmara Campinas é aberta para a participação da população e vai ser realizada no plenário da Câmara.